Gente, mas deu um bafafá essa história. Agora, eu me pergunto, por que uma criança nessa idade fala desse jeito com o funcionário da casa? Dá para culpar a criança? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Agora, quem aí é responsável pela educação dessa menina, aí sim. E nesse caso, o pai rebate a mãe, a mãe rebate o pai. Só que tem a atual namorada do pai, que inclusive mora com o Arthur, que é o pai dela. Ela também se manifestou. Mas primeiro, vamos ver aí o que a filha deles, da Maíra Cardi e do Arthur Aguiar, disse. Seu cozinheiro, eu entrego isso. Delícia, maravilhosa. Comida maravilhosa, ó. Olha que comida de restaurante. O celular está ruim. Está não. Bom apetite, tá? Bom apetite. Celar de pobre. Ah, ruim. Esse aqui é o último da Samsung, gata. O gato é mais bonito. O que você me dá? Olha só, o lilás. Me dá um de presente, Sofia. Estou precisando? Eu não. Esse daqui é o S24, gata. É a papai mãe. Minha mãe morreu. Está no céu. O papai no céu mesmo. Aff, Maria. Mãe, perdão. Ela não sabe. Bom, aí vocês já sabem, né? A partir da fala da menina, aí foi um sururu, né? O carnaval, as páginas de fofoca tudo, postando, que não sei o quê, que não sei o que lá, que a menina não tem educação e nananana. Como eu já disse, a culpa, gente, não é dela. Eu acho que ou o pai ou a mãe deveria assumir a culpa. Ela ouve em algum lugar isso. Ou na escolinha que ela está, ah, isso é coisa de pobre. Gente, é uma cultura, essa é uma coisa encralancada no nosso país, que tem que também, as pessoas também têm que ter esse discernimento de, ao educar o seu filho ou a sua filha, dizer que nós somos todos iguais e aquelas coisas todas, ensinar a criança a dividir os brinquedos dela, né, pra que ela não se torne uma egoísta, um adulto egoísta. Um adulto achando que ele, ou ela, na verdade, né, é criada numa bolha. Ah, porque a minha vida, minha mãe me defende, eu sou a única filha, até então ela é a única filha, mesmo que não fosse, né? A minha mãe me defende, a minha mãe me dá de tudo, a minha mãe me dá o melhor celular, eu tenho roupa e bolsa de marca. Sabe aquela coisa que vai ficando na cabecinha da criança? Que até os sete anos ela terá aí as suas memórias muito enraizadas pro resto da vida dela. Então, ela repete o que ela ouve, porque a Maíra, a Cardi, ela é casada com aquele que faz o primo rico, sabe? O negro, alguma coisa, esqueci o nome dele agora, mas é o cara lá, é só você digitar aí, primo rico, que você vai cair nos vídeos dele. Ele é milionário, né, milionária, ela também, milionária. Então, eu não sei que tipo de assunto eles conversam dentro de casa, talvez um outro viés, talvez dizendo, ah, porque você quer se tornar rico, quer sair da pobreza, ah, porque isso quem fala é pobre, essas coisas de, ah, eu não vou ser rica nunca, quem fala isso é pobre. Sabe que coach tem essas paradas, né? O coach, ele sai falando, ah, você precisa, você não pode ficar afirmando. Eu, na verdade, dou razão para algumas coisas, verdade. Quanto mais você diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém, você joga pro universo, o universo vai devolver pra você. Então, você fala, eu não sou nada, você tá afirmando que você não é coisa nenhuma. E, na verdade, todos nós temos a nossa importância e o nosso valor. Eu jamais vou me diminuir a esse ponto. Só que o coaching, ele faz isso. Talvez ela tenha, né, ouvido isso em alguma conversa ali dentro da casa e acabou soltando essa para o cozinheiro. E o cozinheiro defende ela, tá? Ele falou que eles são debochados mesmo. Aí já achei também que não achei legal, porque é diferente o deboche. Como que a criança entende o deboche, porque ela pode debochar onde? Com outras crianças. Ah, é apenas um deboche? Não pode falar isso. Não deveria falar isso. Não tem que chegar na menina e falar, ah, é um deboche. Não é deboche. Ela falou uma frase e deixou muito bem claro, para todo mundo, quem quer entender, que, ah, esse seu celular é de pobre. Tipo assim, falou a verdade. Criança, ainda mais na idade dela, cinco anos, não mente. Ela falou o que ela ouve, ou ouviu, não sei onde, se dentro da casa dela, ou dentro da casa da mãe dela, ou na rua, na escola. Alguma amiguinha tenha falado para ela? Ela talvez já tenha até dito isso fora de casa. Mas eu vou pôr a opinião do Arthur aqui para vocês verem. É que eu não recebi nenhuma mensagem. Não recebi mensagem aqui no meu celular, no meu WhatsApp, perguntando o que tinha acontecido, querendo saber o que houve. Não recebi. Mas é óbvio que eu não recebi, porque é muito melhor jogar na internet. Faz mais sentido jogar na internet. Eu não consigo entender, nunca vou entender isso. Por que que as coisas não são resolvidas ou perguntadas no privado? Tem que ser na internet. Não vou entender nunca. Eu vou morrer e não vou entender. Mas já que é para falar, então vamos falar. Vamos falar, pô. Vamos falar. Eu falo com 100% de certeza. A minha filha não aprendeu isso na minha casa. Ela não aprendeu isso comigo. Isso é um fato. Não aprendeu isso comigo. E aí, quem acompanha, só vê quando a minha filha está comigo e quando ela não está. A postura que a minha filha tem, como ela se comporta. Simples assim. Só acompanhar. Quando ela está comigo. Comigo. Bom, então ele deixa claro aí que quando a filha dele está com ele, estou evitando falar o nome dela aqui, tá, gente? Por questões aí, né? Tem cinco anos e tal. Então, ele diz que quando a filha está com ele, é só as pessoas analisarem a conduta dela quando ela está na companhia dele, na casa dele, né? E quando ela, ele quis dizer, acompanhem quando ela está comigo e quando ela está com a mãe. Mais ou menos algo, né? Trocaram farpas os dois, né? Lá na rede vizinha. Tem várias coisas lá. Então, agora eu vou postar para vocês o que a esposa dele atual, que ela fala, eles falam namorados, mas tem filhos juntos e tal. Eu vou colocar aqui para vocês. O pouco disso tudo é que o Brasil inteiro pode falar sobre, pode comentar, pode opinar e eu tenho que ficar calada, quieta. Porque senão eu vou estar sendo a biscoiteira, ou eu vou estar sendo a que defende macho e amanhã pode ser eu, ou a filha da minha, então não devo me meter. Gente, é sobre minha família. O que foi falado hoje, desrespeito a mim e desrespeito ao meu lar, foi colocado em questão os meus valores, o meu caráter. Não só meu, mas como do Arthur também. E não é questão de defender macho, é questão de defender eu mesmo, sabe? Porque se eu e o Arthur, a gente mora juntos e automaticamente a Sofia convive comigo, o que ela quis dizer? O que ela quis dizer com isso? Essa declaração dela. Então, é difícil alguém estar calada, é difícil ouvir esse monte de coisa e ficar quieta, sabe? A gente aqui não desrespeita o lar de ninguém. Então, eu exijo respeito. Eu exijo respeito comigo, com o Arthur e com o meu lar. Porque a gente não faz isso com você. Bom, gente, a Jenny, eu acho que ela foi muito, muito feliz na declaração dela. Foi perfeita. Foi cirúrgica. Porque a ex-esposa do Arthur, a Maíra Cardi, a mulher dos jejum tudo, né? Que faz o jejum, as dietas dela, aí você perde não sei quantos quilos e tal, e coisa, coisa e tal. Ela não falou, não, na internet. Ela não quis dar lá a cara dela para falar, entendeu? Ela postou uma nota de esclarecimento gigante, que eu também vou deixar aqui, mas não vou ler, gente, porque, olha, eu vou falar para vocês. Quem quiser dar o print, aí vocês lêem, ou vocês vão até a rede de vizinha, que eu estou fazendo questão de deixar aqui, o nome deles, tudo, para vocês poderem ir lá ver o rolê todo, que é muita coisa, né? Falaram muita coisa. Só que o que eu acho triste nesse caso, vou postar aqui agora. Para você que está cobrando a educação da minha filha, volto a dizer, ela está errada, sim, mas ela tem cinco anos, na minha opinião, é muito pior você que está indo lá comentar nas páginas de fofoca e não está tendo um pingo de respeito e um pingo de educação. Ela é uma criança de cinco anos, você é um adulto ou uma adulta. Então, vale essa reflexão aí. Está errada? Está. Mas não te dá o direito de ir lá escrever um monte de bobagem, de falar, de faltar com respeito, de não ter educação. A grande diferença é que ela é uma criança de cinco anos e você é uma adulta ou uma adulta. Então, gente, o mais triste dessa zona toda, desse bafafá todo, que está dando aí o que falar, justamente é isso, é o julgamento das pessoas nas redes sociais. Porque hoje em dia, tem tanto infeliz, né, gente, nessa vida, tanta gente má, tanta gente maldosa, com ódio dentro de si, que é aquele ódio que você não sabe, você se pergunta, por que essa pessoa escreveu esse tipo de coisa? Qual é a intenção dela? É que a menina leia? Ela quer que a menina leia isso? Não é possível, gente. É uma coisa assim bizarra. Já falei. A menina tem cinco anos. O que é que ela pode, na cabecinha dela, ai, não, mas eu não posso falar isso. Ai, celular de pobre, não sei o quê. Não, ela não sabe ainda. Ela precisa aprender. Isso sim. Ela precisa ter alguém para ensiná-la. Mas as pessoas irem até as redes sociais, as páginas de fofoca, e falarem dela, da menina, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. E, por fim, vamos ter aí a declaração da esposa do Nigro lá, né, que eu achei lá o nome dele, e já esqueci de novo, mas vou colocar aqui a foto que tem o nome dele. Aí, gente, é o Tiago Nigro, que tem aí o livro Primo Pobre, Primo Rico, não sei o quê, que ele só fala de dinheiro. Coche. Ele é coche. Sabe? Coche, gente. É esse moço aí. Ele é coaching, né? Então, o Liz Fállago, ele tem as mágicas tudo para você ficar milionário. Então, as mágicas, está tudo lá com ele. Quem quiser, aqui mesmo, na plataforma, tem vários vídeos dele, vários podcasts que ele participou. E a sua senhora, que é a mãe da menina, né? A Mayra Card, que é a mulher das dietas tudo. Mas, por último, eu vou deixar aqui a declaração dela para vocês lerem. Se alguém tiver paciência, dá aí um print para vocês lerem. Se não, vão até a rede vizinha lá para vocês saberem dos babados tudo, né? Postei aqui e tudo está acontecendo. Só não vou ler o posicionamento dela, o que ela falou. Ah, que não sei o quê. Sabe aquela história de ficar falando do homem? Ah, porque é tudo culpa da mulher, é não sei o quê. Sabe o feminismo, né? Eu acho que tem mulher que não é feminina, ela é feminista, né? Então, tem aquelas coisas. Não, ela não tem que rebater o lado dele como pai. Ela tem que rebater o que estão falando da filha dela e o que acontece. Olha, e pedir desculpa. Pedir desculpa, a filha é dela. Então, vem, pede desculpa, gente. Eu não sei, talvez ela tenha ouvido isso em algum lugar. Me desculpem. As pessoas que se sentirem ofendidas e tal. Não ficar discutindo entre eles. Acho que não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com, sabe, uma coisa com outra. Nada a ver. Mas, enfim, gente, uma fofoca básica para nós na noite de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. e as pessoas que se sentirem e as pessoas que se sentirem e as pessoas que se sentirem Obrigado.